Manhã cedinho Meio a lama que tem no curral Cerca de laço que um galo canta alto no quintal Gente, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para que você for assistir esses vídeos aí Para você que assiste os vídeos aí, eu sou o Mineiro Capixaba, o Ronaldo, né? Do canal Mineiro Capixaba Hoje nós estamos aqui na casa da Dona Dira Ali, ó, o Heitor, o neto dela, está aqui junto com nós Aí nós vamos fazer um vídeo aqui daquele especial, hein? Vai ter muita coisa para mostrar para vocês aqui Ela vai fazer pamonha, ela vai fazer o mingau Aquele mingau doce, né? E vai fazer bolinho de milho E o bolo também, um bolo de milho também Vai ser isso tudo aqui hoje, Gui Aí nós estamos aqui, ó Já fiz um vídeo aqui, outro dia aqui na casa dela Aí nós... Vão ali que eu vou mostrar para vocês E tudo no fogão além, hein? Que tem muita coisa especial para vocês verem hoje, hein? Tá bom, gente? Vamos lá Dira está aqui E aí, Dira, tudo bom? Tudo bem Tudo jóia, graças a Deus, né? Vai começar a fazer as coisas, né? Tudo bem aqui agora Esse que você vai fazer agora, Dira, é qual que é? É um bolinho de milho verde Bolinho de milho verde, né? Aí, gente, ó O fogão já está a todo vapor aqui, ó Aqui é no interior de Piedade Caratinga Aqui no Corre do Sabino, ó Nós estamos aqui, ó Aqui foi onde foi feito aquele bolinho de polvilho Que vocês gostaram muito da receita que foi feita aqui, ó Que é aquele bolinho que ela fez assim sem ele estourar, né? Aqui foi colocado o... Aqui já é a massa, Dira, do bolinho? Ela está vendo, sua gordura já esquentou Ah, colocou um assim para ver, né? É Aí, ó O Heitor está explicando para nós aqui, ó Colocou ali A massa dele já está pronta, né, Dira? Aí, ó Nós não mostramos fazendo a massa Porque a massa já está pronta Aí ela... Depois nós pode explicar, né, Dira? Como é que faz assim essa massa, né? Não, eu só bati o milho E pôs um pouquinho de sal Um pouquinho de cebola só Ah, então foi só batido o milho Aí colocado sal e cebola É E pôs um pouquinho de farinha de trigo Para Ficar mais furinho Aí, ó É uma receita E sal, estou fazendo com sal Com sal, né? E esse aí tem cebolinha também, parece? Vou usar cebolinha aqui também Uhum Para dar um gostinho A pessoa pode colocar, né? Um tempero a gosto assim Com a pessoa, né? É, um pouco Aí, gente, ó Bolinho rápido esse aqui, ó Pelo jeito que dá a receita aí, ó Pegou, bateu o milho Colocou Temperou com sal E colocou o tempero verde, ó Muito simples mesmo Para poder Fazer rápido assim O milho tem que ser assim Mais firme, diria assim É, o milho é mais Mais mole, né? Não é duro, não É? É, e eu não coei ele também, não Está com o bagaço todo Ah, você bateu ele todinho Está tudo junto aí, né? É, tudo junto Não coei, não Porque nele molha assim Igual você falou Aí pode acrescentar um pouquinho De trigo, né? É, para fazer a pamãe também Eu não coo, não Você não coa também, não? É natural mesmo, né? Não é, Dílio? Aí, ó Está fritando aqui, ó Daqui a pouco eu tenho Igual aquele outro dia, ó Vocês viram, né? Naquele outro vídeo A mesa aqui, ó Só tinha coisa gostosa Em cima dessa mesa E pelo jeito Hoje promete aqui também Vai ter muita coisa gostosa Aí eu falei para vocês Das relíquias dela ali, ó Depois ali dentro Tem muita coisa Uma chaleira daquela Antiga mesmo De ferro Um caldeirão Que sempre fica com água aqui Para poder fazer um café Fazer alguma coisa Tudo aqui, ó Aí, gente É rapidinho, ó Já começou a tirar aqui, ó Olha só Está bom, dona custódia? Eu passo lá Ô, custódia Vai agora, não, hein? Não Só não vai provar o bolinho, não Dona custódia Deixar para depois, né? Aí, gente É muito rápido A receita fácil de fazer E rápido Ai, Cristina Estou fazendo bolinho de De migo verde Pode vir cá Você gosta de comer mingau Daqui a pouco tem mingau pronto Aí, ó A Cristina É igual a gente já mostrou Em outro vídeo Ela mora lá em Patinga, né? Mas eles gostam demais dela aqui Ela estava ali no seu Hermes No dia que a gente fez aquele vídeo Matando o porco lá Aí ela gosta de Sorrindo, né, só Sorrindo, né? Brincando, né, Dona custódia? Isso, fica rindo A Dona custódia estava lá também, ó Ajudando lá no No dia do Aurélio No dia da casa da senhora lá, né? Né, Dona custódia? Ó, Dona custódia Eu comi daquela linguiçinha Até essa semana ainda Aquela que só não me deu Mas estava gostosa demais, né? Linguiçinha de porco É bom demais, né? Nossa, gente Que aqui é desse jeito, gente Quando mata um pouco Faz de tudo Faz a mucinha Faz o chouriço Faz a linguiça É sempre assim Aí, ó A Dira está colocando mais aqui, ó Vou poder fritar mais uns bolinhos desse Não é frita, não É só passa na gordura, assim Aí ela vai corando Você só unta essa chapa aí, né? Só um dela Aí, gente Essa aqui é a massa da pamonha, ó Só que ela está fazendo uma pamonha, assim É... Não é bem frita, né, Dira? É assada É assada Nessa chapa aqui, ó Não é aquela pamonha Que coloca na folha da bananeira Ou na palha de milho, não Essa aqui é diferente, ó É a mesma massa Só que é feita aqui nessa chapa Ele é um pouco diferente Daquele bolinho Do bolinho que está aqui, ó Esse aqui, ó Que esse aqui foi frito, ó Vocês viram ali fritando Agora aquele ali já é a massa da... Aí, ó Já é outra massa, ó Vocês podem ver que ela não tem Aquela cebolinha Igual do outro Essa aqui é só assada Uhum Ô, Dira, mas se quisesse colocar Essa massa aqui também Naquela... Tipo fazer na palha, assim Era a mesma massa? É, se quiser fazer na palha Pode fazer Mas só essa aqui é de sal Uhum Aí faz cozida, né? É Aí quando faz na palha, né? Aí fica cozida Mas é a mesma massa, né? É, mas eu não gosto Fazer cozida, não Você gosta de fazer mais Nesse estilo aqui? É, eu gosto de fazer Assada, assim Porque... Uhum Leva gordura, né? Um pouquinho Aí fica mais... Fica gostoso, né? É, calma Assim um pouquinho E aqui, gente Nós já estamos Já estamos fritando Assim, aí Nós já estamos comendo Quietinho Aqui, para vocês não ver Nós já estamos mandando Brasa aqui Aí tem que esperar ela cozinhar Para a gente virar ela Para poder virar, né? É Uhum Ei, gente Olha só A saudade que vocês ficam aí, ó Vocês que estão nos apartamentos aí, ó Estão nos Estados Unidos Em outros lugares aí, ó Aí, ó Focãozinho de leio aqui, ó Gente, o milho já foi tirado ali Não deu para mostrar para vocês Mas depois eu vou mostrar Onde a roça de milho desse aqui É no quintal mesmo Aí, ó O milho está aqui Antigamente fazia assim Ralado no ralo, né? Ralava no ralo Mas hoje Hoje está mais moderno as coisas aqui Aí já vai bater no liquidificador Vai bater Esse aqui vai ser feito o mingau Aquele mingau doce De milho Aqui, ó É batido todo ele Vai bater ele todo aqui, ó Depois colado nesse caldeirãozinho Para poder fazer Fazer o mingau Aí, ó Dá uma amassada nele ali assim Para poder coar Porque isso aí já depois joga para as galinhas, né? Né, né, Díria? Serve para as galinhas comigo? Isso aqui é para as galinhas do Heitor, né, Heitor? É Você não está tendo ali de granja, sabe, né, Díria? Não, ó Meus franguinhos que eu tinha ali eu já matei Matou, né? Já chegou no ponto, né? Agora eu vou custar de novo E aqui, ó Não sai daqui, ó Qual é o nome, Heitor? Hã? Pandorinha A pandorinha aqui, ó Gordinha, pandorinha Olha só, gente Pandora É a companheira aqui, ó A Díria Que fica aqui com ela E aquele ali é qual, Heitor? É Uma pastorra minha ali Que vem na casa Para a moto lá, né? Vai E se chegar perto Ela vai morto Ela fica fixando a moto? É Como que é o nome dela? Pretinha Pretinha? Aí, gente, ó Pretinha fica lá vigiando Aí já foi batido tudo Tá acabando de coar aqui Para levar para o fogo ali Para fazer Fazer o mingau Fica bom demais, gente Essa época aqui é Porque tem muito milho aqui na região Todo mundo faz Esse milho Esse milho é do quintal ali, né, Heitor? É Plantado aqui mesmo Para fazer uma palmonhazinha Fazer o mingau Faz o angu também, Díria? De vez em quando? Eu faço o angu Para comer com quiabo Porque eu gosto de comer O angu de minho Eu vou comer com quiabo, né? Aí, ó Já vai para o fogo aqui, ó Aqui não tem tempo nenhum ainda Não tem açúcar nem nada não, né, Díria? Só o ming batido Mas eu vou pôr Agora, açúcar que coloca aqui também é a gosto, assim, né? Porque as pessoas sempre perguntam assim, sabe? Qual é a receita, Ronaldo? Assim Então, gente, ó Igual ela falou aí A açúcar que vai aqui é a gosto da pessoa Então, cuidado Você vai queimar ele Eu só estou enfriando um negócio aqui Vocês viram ali, ó Bateu o milificador Com eles Ele ali, ó E agora está colocando açúcar Eu não faço mingau doce demais, não Aham Senão a gente come quente assim Dá aquela sede danada, né, Díria? Eu lembro quando era menino, Díria A gente comia o mingau assim Ele quente E sempre dá sede na gente, sabe? Aí a minha avó falava assim Não, menino Você só pode tomar água Depois de tanto tempo, né? Agora não tem nada disso, né? É Então, vai ficar mais nela Deixa eu fazer um gosto de pressa Assim Colocou açúcar aqui Só que eu Igual eu perguntei ela ali A açúcar, gente Coloca a gosto A gosto da pessoa Ela não gosta de fazer assim Muito doce, sabe? Ela explicou aqui Ela não gosta de fazer muito doce Aí a açúcar fica a gosto da pessoa Tá no fogo aqui E é mexer Ela tá acabando ali, ó De pegar, vai e colocar Você vai colocar esse outro aí, né, Díria? Aí, ó Vou colocar a panela cheia Já tava Acabou de bater aquele ali também, ó Já tava mexendo ali Porque ele acenta no fundo, né, Díria? É, as coisas que dão pra vir É Aí vai Vai acabar aqui Você vai buscar a linha lá, Heitor? Vou mostrar lá onde você busca a linha A avó dele pediu Pra ele buscar uma linha aqui, ó Deixa eu passar aqui E a gente vai mostrar ali Aí, ó A linha tá aqui, ó Colocada aqui, ó Esses galhos aqui E dali que foi tirado o milho, né, Heitor? Foi dali, né? Da roça ali Vão lá Pra gente mostrar pro pessoal Aqui, ó A roça de milho deles É essa aqui, ó Essa roça de milho aí Foi eu que ajudei a plantar Cobrei, plantei É? É E no nosso Heitor É um menino muito trabalhador Gente, ó Viu que ajudou a plantar Covar Aí, ó Colocada espiga aí, ó De milho Aí, mostra aí, Heitor Pra eles aí É umas espigas bonitas, hein, Heitor? É Aí, ó Menino acostumado já Na roça aqui, ó Então você ajudou a fazer tudo Nessa roça de milho aqui, Heitor? É E agora você tá ajudando o que agora? Comer, né? É, Heitor Agora chegou a época de aproveitar, né, Heitor? Você ajudou a plantar Você ajudou a adubar Você ajudou a capinar Aí, ó Mostra pro pessoal Aí, gente Cada espiga de milho, ó Porque aqui vem com muito cabelo Aham Aí vai limpando ela, né? É Aí, fica paradinho Pera que eu vou mostrar De banda Coloca ela de banda, assim, Heitor Gente, olha só Que espiga de milho bonito, ó Essa aqui é jetadura Mas tem muito milho aí ainda, né, Heitor? É Você come assado, Heitor? Também milho? Eu não gosto muito, não Gosta muito, não? Assado? Aí, gente Aqui que foi tirado o milho Que tá fazendo aquelas Gulosemmas lá E lá tem o jacu Né não, Heitor? Aquilo é um urubu, rapaz Né não? É, ué Lá em cima, lá da ave, é Olha lá, gente, ó Quer ver? Ó, dá um zoom aqui, ó Lá na que a beirada, lá, lá Aquilo é um urubu, Heitor Hum Não é? É, que a gente confundia com Com jacu, né? É Vamos lá no fogão a lenha Acabar de mostrar pra vocês lá Ah, é Esco, porra Que sai daqui Não tá tanto saudade, não Você acha que a gente Não tá muito saudade, assim, não, Dira? Eu acho que não Mas quando eles veem Umas coisas dessas, assim, ó Pelo menos com água na boca Eles devem ficar, né, Dira? Quando vê Ah, não sei Vem fazendo A Cristina se vê Essa panela de mingau Aqui, ó, fica doidinha É Eu gosto demais de mingau Aham Eu gosto de fazer mingau É sem leite Aí, ó Porque se pôr o leite Parece que tira o gosto do Do milho, né? Aham Esse aqui, então, o Dira Tá sendo feito sem leite, né? É igual a gente tá falando aqui, gente Tem gente que faz de vários Vários tipos, ó O mingau Tem gente que gosta de colocar o leite Lá quando eu morava no Espírito Santo Nós sempre fazia assim Sem leite, sabe? Aí, ó Já tá quase chegando no ponto, né, Dira? Tá Aí, ó Tá quase chegando no ponto, ó Tem gente que coloca leite Minha sogra já faz sim Coloca leite Às vezes coloca o leite condensado também, ó O leite tá aqui, mas eu acho que eu vou pôr um pouco Tô com medo de espalhar, né? Mas eu vou pôr um pouco Vai pôr um pouquinho, Dira? Olha lá A Dira tá acrescentando o leite ali Minha tia põe leite Aí, então vai cair E leite condensado Sua tia coloca, aí, Tô? Minha tia põe mal no empatinga Aham Que parecida Aí, ó Agora só acabar de mexer Ela já tá dando pouco Aí, Dira Tá engrossando Dia que cê vier cá Cê vai comer mingau Vou fazer mingau pra você Aí, Ildi Lembrou do assim, hein, Ildi? Cê tá falando em vir Nunca que vem Mas pode vir uma hora Aqui nas nossas casas Depois que foi embora O Ildi nunca mais voltou aqui, não, né, Dira? Nunca mais Ele veio Só veio o irmão dele uma vez Aham Chama Nina Aí a veio A irmã dele É, e a outra irmã dele também veio Mas ele mesmo nunca veio, não Ele é primo seu? É É o meu primo mais velho Mas os outros mais novos do que ele Já veio aqui no caso Aham Ela tá falando aqui, gente É o Ildi É Ildis o nome dele É um inscrito nosso E primo da Dira Ele mora lá em Morrinhos É, no Goiás Aí ele Viu o canal nosso lá Aí falou Ô, Ronaldo Que saudade aí Aí mandou um monte de fotos Dos parentes dele A Dira é prima dele Esse pessoal tudo aqui Seu Hermes Seu Seu Aurélio Tudo parente A parentada dele Mora tudo aqui E depois que ele foi daqui Nunca mais ele voltou aqui Agora você tá convidado O Ildi, ó Tá fazendo um mingau aqui Você viu a Dira falar, né? Ó, se você quiser vir aqui E agora as coisas tá boas Ele aposentou Tá mais com tempo Pra poder vir Então E a data tá de braço aberto Pra você aqui, ó Que você quiser vir, ó Aí, gente, ó A Dira Pegou queijo Que aqui usa Fazer assim também, ó Eu nunca comi desse jeito, Dira Assim Primeira vez Vou experimentar aqui, ó Aí coloca os pedaços De queijo, ó Ali, ó Já deu ponta ali, ó Aí vai colocando aqui O mingau Nossa, gente Vai ficar bom demais Desse jeito Olha só Não ficou bom Um ponto bom, ó Pra quem gosta Depois também Gelado assim, né, Dira? Pode colocar na geladeira, né? Depois que esfriar Agora essa parte aqui, gente Aí não tem rede De convidar vocês, né? Vocês estão tudo longe aí, ó Essa melhor parte Pra nós aqui, ó Agora a hora que Experimentar aqui, ó Deus quiser É o que, então? Ô, Tia Marileida Vem comer mingau A tia Dira Tá lá nos Estados Unidos, gente Aí, ó Chama a Tia Janete também É A Janete já tá em Belo Horizonte, né? Eu sou Janete É Vem comer um mingauzinho Da hora Aí, ó Com queijo Oi, Tô E se não aparecer ninguém Então nós vamos ter que comer isso tudo, né? É, ué É Tem muito, né? Né, Ronaldo? Tem bastante, nossa Aí, ó Olha os pratos Tamanho dos pratos Que tá Aí, ó Tá acabando de De colocar nas vasilhas aqui, ó Deu muita vasilha, gente De mingau, ó Nove vasilhas Deu nove, hein, Tô? Nove É isso mesmo Aí, ó E até aquela travessa grandona ali, ó Gente Muito mingau E ainda tem mais na vazia Ainda falta tirar um pouquinho ainda, né? É, ué Ficou pronto ali O mingau Já tá tudo arrumado na mesa Mas eu vi aqui atrás da porta Aqui, ó Que a porta tava encostada Esse aqui é o garfeiro, né? Coloca garfo Colher Pode colocar também E pode colocar as facas A Dira que fez isso aqui, ó Fica aqui atrás Aqui, ó Vamos, fica tudo Guardadinho ali Empiadinho Ficou pronto, né, Dira? Ficou Graças a Deus, ó Aí, ó O fogo aqui continua Dá pra fazer muita coisa E olha só, gente Como tá essa mesa aqui, ó Igual do outro vídeo aí Vocês ficaram com água na boca E tem certeza que esse aqui também, ó Olha só Aqui tá o doce de figo, ó Que foi feito no Natal ainda, ó Que sobrou Aqui faz direto, ó Ó Ó os mingau ali, ó Você viu ali que colocou o queijo Os pedacinhos de queijo por dentro, ó Aí, ó Isso aqui Ô, 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 ô Dira, isso aqui é cidra? Isso aqui é de laranja? Esse doce aqui é de laranja Aqui, ó Isso aqui é de laranja Fica tipo assim cristalizado, né? Ele, né? O resto tudo é de milho Ali, aquele Aqui é o bolinho de milho Que a gente mostrou pra vocês, ó Fazendo ali Uma receita muito fácil Aqui foi a pamonha A mesma massa de pamonha Só que não é colocada assim Na palha de banana Tem gente que usa Tem gente que usa a palha de milho Mas ela foi feita ali Na chapa Só com a chapa untada Colocada por cima assim, ó Aí, ó Esse aqui é uma goiabada, né? Marmelada, né? Goiabada, né? É, né? É, uma goiabada Pra quem quiser comer um pedacinho Assim, ó Esse bolo é de milho também, né? Né, Dira? É, todo é de milho verde Bolo de milho verde também, ó Esse bolo aqui Foi feito A gente não mostrou fazendo Mas foi feito ele Bolo de milho verde E essa aqui, ó Igual aquela pamonha ali Que foi feito assada Lá naquela chapa Que vocês viram Essa aqui foi feita também, ó Mas só que essa aqui já é a doce Foi colocada na forminha essa, né? Né, Dira? Foi, foi na forminha que eu lembro Consegui pôr na folha de milho Aham Isso aqui foi feito na forma, ó E esses, ó Só uns mingau A mesa tá muito bonita Tá farta aqui, ó Aí a Dira falou assim Daqui a pouco nós vamos almoçar Mas que jeito que eu mostro, Dira? Que é esse tanto de coisa aqui, né? Vou fazer um almoço Não tem nem jeito de almoçar, gente Com esse tanto de coisa, assim, ó Aí agora a gente vai poder experimentar aqui Essa hora agora É uma hora especial, assim, ó Daqui a pouco tá chegando Ela convidou os vizinhos aqui Pra vir Pra vir comer também, ó A nora dela ali Todo mundo Aí vai tá aqui Agora, gente Nós terminamos de fazer o vídeo ali Vídeo muito bom Nesses vídeos ali É... Agora nós chegamos na hora Dos agradecimentos Agradecimentos dos inscritos Aqueles que tem canal, né? É... Aí nós vamos começar agora É... Primeiro é um canal Canal Kumá de Maria Pacheco Tá desse jeito lá escrito Kumá de Maria Pacheco É de receita Só coisa boa demais da conta, hein? As receitas dela Se vocês puderem dar uma ajuda Ela lá, tá bom? Um grande abraço pra vocês, hein? É... É... Outro canal de receita também Canal Vida Simples Receitas Rápidas Canal Vida Simples Receitas Rápidas Muita receita boa também Tá bom? Se vocês puderem dar uma olhada Lá nesse canal lá É... Aqui é um inscrito Um inscrito lá dos Estados Unidos Igual a gente falou Tem muito inscrito Fora do Brasil, né? É a Nilda A Nilda A Nilda Ela nasceu em Minas Gerais Aí quando ela era pequena Ela falou com nós Que mudou pra Rondônia Morou muito tempo em Rondônia Aí depois ela foi pro Estados Unidos Hoje ela mora lá na Filadélfia Aí gosta demais do nosso vídeo Assiste os nossos vídeos Lá na Filadélfia Ela mora, hein? É uma pessoa nos Estados Unidos Olha, Nilda Um grande abraço pra você Tudo de bom aí, hein? Fique com Deus Tem um canal do amigo nosso Lá do Espírito Santo também Um canal muito bom também Hoje tá dando só canal de receita assim É o canal Comida e Prosa Ele mostra as viagens que ele faz Lá no interior do Espírito Santo As receitas Muita coisa de... De... Camarão Coisa de... Ele gosta de pescar ali, né? Na Baía de Vitória Aqueles lados ali em Vitória Aí ele mostra fazendo aquelas peixadas lá Aquelas moquecas Aquelas coisas lá Um canal muito bom pra vocês verem Canal Comida e Prosa Se vocês puderem dar uma ajuda Pra ele lá também É aqui uma inscrita É aqui uma inscrita É a Rose Correia Ela é de Manaus Assiste todos os nossos vídeos lá Ô Rose, um grande abraço pra você, tá? Tudo de bom pra vocês aí em Manaus, hein? Muitos inscritos nessas regiões aí É um inscrito também É o José Paulo É de Feira de Santana Na Bahia lá Já estive lá em Feira de Santana Uma vez que eu tava lá em Tapetinga Aí o pessoal lá Vinha fazer compra ali Na central lá Em Feira de Santana Pra poder vender lá em Tapetinga Ô José Paulo Um grande abraço pra você aí, tá? Continua assistindo nossos vídeos aí Tudo de bom pra você, hein? Aqui também, gente É um canal Ele começou agora Esse canal A gente já fez até um vídeo lá Tem um vídeo no canal deles lá No sítio deles É a Esté E lá em Itamar Aí ela fez um canal pra ela lá Canal muito bom Começou bem já o canal dela É... É da Esté É lá É Sítio Encanto de Flores O nome do canal é esse Sítio Encanto de Flores Ela já tem o Instagram também Dela Aí se vocês puderem dar uma ajuda lá pra ela Tá começando agora, tá? Vai mostrar o dia a dia dela As roças deles lá Que é um lugar muito bonito lá Lá no Corro dos Nogueiras É o canal Sítio Encanto de Flores Se vocês puderem dar uma ajuda pra ela lá Tá bom? Merece, hein? Gente boa demais Aqui é um... É lá de Barra de São Francisco No Espírito Santo Ele falou assim Rona, eu moro Perto de onde você morava, em Águia Branca De Águia Branca Barra de São Francisco Dá 42 quilômetros É... É... É Natalino Agora eu não sei se é Cundê ou Cundé Sabe? É K-U-N-D-E Natalino Cundé Vou falar assim, né? De Barra de São Francisco Ó, um grande abraço pra você, Natalino Tudo de bom, hein? Conheço bastante Já morei aí, ó Já morei aí no... No São Francisco aí Ó, falei no recado lá Tem até um cunhado que mora aí Que trabalha lá na Sentec Lá na... O Flávio Trabalha na Sentec Um grande abraço pro Flávio também Gente boa demais Não é porque é meu cunhado não É gente boa, minha Um grande abraço também, Natalino É... Aquela que eu falei no último Vi da Maria Que mora no Japão Que é de Patinga Aí ela... Tem o sogro dela também O seu... O seu Wilson Que é o sogro dela Aí um grande abraço Seu Wilson Ela falou que o senhor assiste Todos nossos vídeos aí Tudo de bom pro seu Um grande abraço, hein? Fica com Deus, hein? É o Wanderson Adriano de Mendonça É... É... De Goiânia Um inscrito nosso também Grande abraço, Wanderson Gosta demais dos nossos vídeos Obrigadão De assistir os nossos vídeos lá, hein? Simone Souza de Lima O Sérgio E a Mãe de Leusa São inscritos nossos também, ó Simone Souza de Lima O Sérgio E a Mãe de Leusa Eles são lá de Socorro Lugar chamado Socorro Grande abraço pra vocês Continua Assistindo o nosso vídeo lá Tudo de bom pra vocês, hein? Bom final de semana Pra todo mundo aí, hein? O Samuel Nascimento É inscrito nosso também O Samuel Nascimento A Rafaela A Maria A Guilhermina E Mateus Tudo inscrito nosso Gosta demais dos nossos vídeos aí, ó Lá do Rio de Janeiro Um grande abraço pra vocês Tudo de bom pra vocês aí Fica com Deus, hein? É... Tem outro inscrito aqui Comenta em todos os nossos vídeos Gente, boa demais Gosta demais dos nossos vídeos É o Odair Alves Pereira Odair Um grande abraço pra vocês, hein? Obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí Tudo de bom pra vocês, hein? Ô gente, isso aí foi os agradecimentos, ó Vocês sabem que eu faço os agradecimentos No final do vídeo Muito obrigado a vocês Que assistiram o vídeo aí Tudo de bom pra vocês Um grande abraço Do Mineiro Capixaba E até o próximo vídeo Se Deus quiser, hein? O Heitor tá aqui Só escutando, ó Né, Heitor? Aham Chega aqui, Heitor Mais um pouco aqui, ó Grande amigo nosso aí, ó Sempre tá ajudando Nós a fazer os vídeos aqui Tudo de bom pra vocês Um grande abraço E no próximo vídeo Eu vou estar junto Aí, ó Tá vendo o Heitor falando aí? Um grande abraço pra vocês Tudo de bom, hein? Som de panela na cozinha Lenha no fogão O travamento do telhado Preto de carvão As rapaduras empalhadas Sobre a prateleira Água fervente que chiava Dentro da chareira E aí